São mais de 1 milhão e 500 mil famílias do Maranhão que tem direito de participar do programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal, que garante descontos na conta de energia. Mas 600 mil ainda não recebem o benefício. O motivo? Falta atualização do cadastro. São aquelas famílias que já estão cadastradas no Cade Único, que possuem renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. O benefício alcança as pessoas inscritas no Cade Único e os descontos variam de 10% a 65%. Consumo de 30 kWh, o desconto é máximo de 65%. A faixa de 30 até 100, a queda no valor da tarifa pode chegar a 40%. De 100 a 220 kWh, pode reduzir a conta em 10%. Entram também nesta lista os quilombolas e os indígenas, que podem ter até 100% de desconto na tarifa, obedecendo o consumo máximo de 50 kWh. Ora, já os trabalhadores rurais podem ter um desconto de até 30%, independentemente do consumo. Mas antes precisam fazer uma atualização do cadastro. O consumidor que tiver dúvidas se está recebendo o benefício, pode verificar a informação na área classificação residencial de baixa renda na tarifa. A intenção é evitar o endividamento e, claro, garantir a economia de energia elétrica. São 600 mil famílias, nós temos esse potencial aqui dentro do Estado, que tem direito, estão inscritas, tem direito, mas faltam o quê? Ir até a SEMAR, ligar para a SEMAR, para vincular o número do seu NIS à sua conta contrato, para poder ter o direito ao desconto na fatura.